Não, não adianta procurar pelo Bill, Elias, zagueiro Dirceu, Anderson Aquino. Por falar nisso, aqui no Figueirense, esses jogadores não atuam mais nesse ano. Esses atletas, eles não vão ser afastados, eles vão continuar trabalhando com o grupo, até serem recolocados no mercado. Conversei com eles, um por um, conversei com os empresários também, então a gente já vai estar começando esse trabalho de recolocação deles. Agora que o clube vai precisar de um ônibus para receber tantos atletas, ah, isso vai. A diretoria pretende contratar 10 jogadores, 3 já estão acertados. Zagueiro Ferreira, meia Renan Mota e também o atacante Enan. Fala Cleiton, fala torcida do Figueira. Em breve estarei aí com vocês, muito ansioso para vestir a camisa do Figueirense. Fechado com vocês, rumo a Série A do Campeonato Brasileiro. Tamo junto. O Renan está acertado, é um dos artilheiros do Paulista. Terminando a Copa do Interior em São Paulo, o Renan se apresenta. Renan Mota, o meio atacante, que vem de São Mendes Sorocaba também no Campeonato Paulista. E o Ferreira, o Ferreira é um zagueiro que teve o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado com o Guarani. Era um dos líderes. Ele teve uma suspensão, ele está liberado a partir do dia 15, do mês que vem, na segunda rodada. Ferreira está suspenso por causa do empurrão que o zagueiro deu no árbitro Marcos Pereira, na final da Série C de 2016 contra o Boa Esporte. Xiii, o zagueiro ficou doidão. Vamos dar uma olhada aqui no zagueiro Ferreira. Olha só o que ele fez aqui, veja comigo. Esse é o zagueiro que o Figueirenso contratou, olha aí. Porra! O Amém, Brabo? Esse é o Amém. E é bom, porque eu gostei da contratação. Gostou? Gostei, esse é bom. É, o torcedor gostou. Já tem gente chamando nos bastidores Ferreira de o zagueiro bandido. No bom sentido, claro. Mas publicamente é melhor não polemizar. Ferreira está mais para xerifão ou bandido? Xerifão, até que prove o contrário é xerifão. E aí, John Léo, da Rádio Figueira. Está mais para xerifão ou bandido Ferreira, hein? Xerifão, um jogador com boas características para a Série B. Acho que o Figueirenso precisa desse tipo de jogador. Jogador que realmente vai ralar o bumbum no gramado. Xerifão, um jogador.